Então, pessoal, acabei de sair do hospital. O hospital vai ver se está no Inglês University of Hospital, que fala. O TDC está em Stort. O TDC está em Stort. A gente vai vir buscar. Acho que eu vou dar uma chegadinha ali no IHOP. Eu não estou com fome, não. Meio com o integral. Tomei uma meia cabecinha de chacalmote. Está bom. Aqui não resolveu nada. Depois eu mediu a pressão, andava de 16 por 8, se não me engano. Aí, depois, outra enfermeira enganou. Ela veio e mediu no outro braço, no direito. Era para medir de outra pessoa. Ela foi bem e mediu do meu... E aí, se não piada. Ela é errada. Enfim. E aí, se não me engano. Não sei o que é que é. Acho que acabou o DDC. que eu venho. Vou te ver se não me engano. Não sei o que é que é que é. Se não me engano, eu tenho de um jeito aqui. Não sei alguém para conversar Mas a pessoa está suicida, né? Ela atravessa o junte de lá É só Vou desfiguar, tá bom, gente? Beijo, chão